O protesto foi pacífico e reuniu produtores rurais que reclamavam da má qualidade da energia que é fornecida em Goiás. Ninguém aqui é baderneiro. A Evelyn tem fazenda em Rio Verde e é produtora de leite. A oscilação de energia já trouxe um prejuízo de 30 mil reais. Eu tive muitos problemas na parte elétrica, com equipamento de ordem, equipamento de segurança, internet. Está difícil até para fazer o seguro do que ela produz. A seguradora agora, elas estão até negando a renovação de contrato para produtores rurais por conta desse problema que a Aeneu está trazendo para o nosso município. A seguradora não está querendo renovar nenhum contrato. O prejuízo também chegou na fazenda do Marcos Antônio. Muito desperdício. Uma vez que faltou energia, nós temos problema com perca de leite, problemas para fazer e realizar a ordenha, problema na fabricação de ração dentro da propriedade. E uma vez restabelecida a energia que leva de 3 a 4 dias, um prazo médio, nós temos um outro problema, que é essa energia em seguida, ela volta a faltar e nós ficamos mais 3, 4 dias sem energia. A Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás tem feito reuniões com os representantes da Aeneu e reclama da falta de investimentos. É uma rede precária, uma rede muito antiga. A Celg não vinha fazendo investimentos necessários. Agora a empresa Aeneu, quando ela assumiu a Celg, ela deu um prazo de 3 anos para restabelecer a normalidade. E 2 anos já se passaram e nada piorou, muito pelo contrário, piorou.